Do jeito que me olha já sei o que queres de mim E no que depender de mim hoje a noite será longo assim Meu corpo pede intensamente para sentir o teu tocar Mostra-me o que das coisas estou pronta para o que tens para dar Baby tu deixas-me sem rumo e sem noção Não sei onde estou nem em que horas são Mas hoje eu não vou tentar fugir Hoje eu sou tua escrava, sou tua escrava Não paraes de fazer o que faças tão bem Sabes bem meu corpo já é teu que faz Não paraes de fazer o que faças tão bem Meu corpo já é teu, meu corpo já é teu, meu corpo já é teu que faz Baby hoje eu sou tua presa Vem e me agarra com firmeza Porque hoje eu quero mais Hoje eu quero muito mais Baby por favor não nega Senão meu corpo não sossega Porque hoje eu quero mais Hoje eu quero muito mais Baby tu Deixas-me sem rumo e sem noção Não sei onde estou nem em que horas são Mas hoje eu não vou tentar fugir Hoje eu sou tua escrava, sou tua escrava Oh yeah Deixas-me sem rumo e sem noção Não paraes de fazer o que faças tão bem O meu corpo já é teu, meu corpo já é teu Eu disse baby tira tudo please Começámos com um striptease Velas e piteu na mesa Mas eu não vou comer o que está na mesa com certeza Eu vou comer esse teu corpo Morrer no teu decote Hoje as minhas cravas Eu trouxe o meu chicote Baby esquece tudo Quero que tu vê perdida Ela diz que vai-se vir Eu digo baby tu és bem-vindo Vamos fazer um pacto Hoje ninguém sai do quarto Eu disse baby botei mel Dei razão C4 Ela diz não para casa da areje Ouviste o zão do monstro Casa really go deep Nós nunca paramos Fazemos tantas vezes Os nossos corpos se colam E ficamos siameses Diz que é minha escrava Então eu sou o boss Por ti eu perco o juízo Tipo o refrão do Cox Baby Preparas de fazer o que fazes Tão bem Sabes bem meu corpo já é teu Fai Yeah 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 Preparas de fazer o que fazes Tão bem Tão bem Meu corpo já é teu Meu corpo já é teu Meu corpo já é teu Fai Não paras de fazer o que fazes Tão bem Sabes bem meu corpo já é teu Para de fazer o que me haces tão bem Meu corpo já é teu, meu corpo já é teu Meu corpo já é teu, pai